É o Piju Mané A ligada na parada O bonde tá pesadão J.W. O.O. Imperador Acaba com vocês Domina outra vez O bonde tá pesadão J.W. O.O. Imperador Acaba com vocês Domina outra vez Aqui Não tem genérico J.W. O.O. Imperador É o Piju Mané Tomina Música A ligada na parada Dia O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O..O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O bonde tá pesadão Não caio pra piscar Só sou banheira mais silêncio Se liga alemão Acaba com vocês Todo domina outra vez DJW O imperador Tá ligado na parada Aqui Não tem genérico DJW O imperador O bonde tá pesadão Caio pra piscar DJW O imperador Acaba com vocês Todo domina outra vez O bonde tá pesadão Caio pra piscar Só sou banheira mais silêncio Se liga alemão Acaba com vocês Todo domina outra vez O bonde tá pesadão Caio pra piscar Só sou banheira mais silêncio Se liga alemão Acaba com vocês Todo domina outra vez DJW DJW O imperador DJW O imperador A Oh Cão A A A A B A A Tchau, tchau.